Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu vou ensinar como instalar o Nextcloud do Docker usando o Portrade. Nesse mesmo vídeo eu vou ensinar como fazer o link do Nextcloud com o Let's Encrypt para acesso externo de sua rede. Vamos lá, o que é o Nextcloud? O Nextcloud fornece quase todos os recursos que você pode obter no Google Drive, OneNote, eCloud, Dropbox e outros. Por uma flexão do custo e você tem a flexibilidade de fazer o upgrade o quanto for necessário. Quando chegar no limite de espaço você pode adicionar mais drivers, mais HDs e vai chegando até um certo limite que você escolhe. O Nextcloud é um programa de código aberto, ou seja, totalmente gratuito. O único custo que você terá é o espaço do seu servidor de arquivo. Quanto mais espaço você necessita, há a necessidade de adicionar mais HDs. Uma limitação do Nextcloud comparada ao Google Drive e outros é que você é responsável por fazer o backup dele. Então venha comigo que eu vou ensinar como fazer isso. Primeiramente nós vamos abrir a página do Nextcloud. Na página do Nextcloud, se vocês vierem na parte de Get Nextcloud e clicar em Desktop Mobile, você consegue ver qual a opção que pode ser instalado o aplicativo. Vocês podem instalar como Windows, como Mac, OS, Linux. Se vocês virem na parte de Download for Mobile, vocês conseguem ver que tem a possibilidade de instalar no Android e OS também. Antes de instalar o Nextcloud, nós vamos instalar um serviço de SQL. Se você já tem esse serviço de SQL instalado no seu servidor de arquivo, você pode pular para a próxima etapa. No caso, eu vou estar instalando Mariana Database, que é um serviço de database no qual irá gerenciar os seus usuários do Nextcloud. Nós vamos descer na parte de Docker Click e nós vamos abrir a página do Portrait. Na página do Portrait, nós vamos vir na parte Container. Vamos clicar Add a Container e vamos colocar Mariana Database. Imagem, nós vamos voltar na página do Linux Server e vamos copiar o nome dessa imagem. Portrait, colar ela. Volumes, nós vamos adicionar a parte Volumes. Vamos colocar barra Config Blind. E vamos colocar o caminho absoluto da pasta. Barra Mariana Database. Vamos vir na parte Environmental e vamos adicionar. PYD vai ser 1000. PYD vai ser 100. MySQL underscore root underscore password vai ser assim que nós vamos criar. Test 1, 2, 3. Timezone vai ser Brasil. Restart policy, nós vamos colocar unless stopped. E vamos colocar Deploy the Container. Tendo terminado o Deploy the Container, nós vamos abrir o aplicativo chamado PUTTY e vamos fazer o login do nosso servidor de arquivo. Noc2.168.1.1.7 Aqui nós vamos fazer o login como root, senha, teste, 1, 2, 3. Aqui nós vamos colocar o seguinte comando, docker, espaço, execute, espaço, barra, it, espaço, Mariana Database, espaço, bash. Nessa parte nós vamos fazer o login como root, mysql, espaço, barra, u, root, espaço, barra, p. Senha, nós já fomos definidos, teste, 1, 2, 3. Nós estamos no Mariana Database. Agora nós vamos criar um novo usuário. Criar o usuário, nós vamos fazer create, capital letters, user, espaço, user identified by test, 1, 2, 3. Colocamos o comando. Próximo comando que nós vamos usar, vamos criar o Database. Então nós vamos falar create Database, if not exist, Nextcloud. Lembrando, tudo vai ser letra maiúscula, create Database. Após isso, nós vamos garantir o comando do usuário para o Database Nextcloud. Agora nós vamos usar o código grantAllPrivileges to own Nextcloud to user identified by test, 1, 2, 3. Feito isso, nós podemos colocar quit, exit, exit, and exit. Terminando isso, agora nós vamos instalar o Nextcloud. Nós vamos vir na parte de Linux Server, Nextcloud. E vamos baixar na parte de Docker Compose. Nós vamos copiar essas informações. Vamos voltar na página do Portrait. E vamos clicar. Stack. Add Stack. Vamos colocar Nextcloud. Colando o Stack, nós vamos modificar o PYD, PYD. Timezone, nós vamos colocar Brasil. Configuração, nós vamos colocar o caminho absoluto para o Docker App, que vai ser barra srv, barra dev, by disk, by label, data, docker app, barra, nextcloud. Data, onde vai ser salvar todas as datas. Então nós vamos entrar na página do Open MediaVal, vamos vir na parte de pastas partilhadas, e vamos criar onde vai ser salvo todas as informações do Nextcloud. Nós vamos colocar adicionar. Nome da pasta Nextcloud. Dispositivo, nós vamos colocar na pasta de data. E vamos guardar. Após isso, nós vamos vir na parte de Samba. Partilhas. E vamos adicionar no Samba a pasta Nextcloud. Guardar. Feito isso, nós vamos vir aqui na parte de Aplicar. E sim. Terminando de aplicar, nós voltamos na parte de Pastas Partilhadas. E vamos ver o caminho absoluto dela para o Nextcloud. Voltamos na parte de Portrait. E vamos trocar para o caminho absoluto. Vamos trocar o caminho absoluto. Porta 443. Nós já usamos essa porta para o Nextcloud. Então nós vamos trocar para 444. E deixamos Restart Unless Stop. Vamos baixar na parte de Deploy, de Stack. E vamos clicar lá. Terminando de instalar o Nextcloud, nós vamos vir na parte de Container. Vamos clicar em Nextcloud. E vamos vir no Log. Vamos esperar até que tenha instalado todo o Nextcloud. E tenha aparecido a parte de Done. Então nós vamos entrar agora e vamos... Tendo terminado, nós vamos entrar no link HTTPS. Nós vamos clicar em Advance e Proceed for Save. Aqui nós vamos configurar o Nextcloud para acessar o SQL Mariana Database Vamos criar o usuário, user, senha, test123 Vamos vir aqui na parte de Storage e Database E nós vamos clicar MySQL Mariana Database Usuário nós criamos como user Passo a senha do Database, vai ser test123 Database Nextcloud Local 192.168.1.172.3306 Nós vamos vir aqui e colocar Finish Após o Nextcloud inserir todas as informações no SQL Ele vai voltar para essa página de não fazer o login como user Senha test123 E nós estamos fazendo a primeira vez o login do Nextcloud Nós vamos vir no próximo Ele vai dar uma explicação como funciona Como fazer a divisão de outros usuários Qual o dispositivo que você pode baixar eles E Start to Use Você pode sempre customizar suas páginas No caso nós não vamos customizar, nós vamos vir na parte de Files E aqui tem todas essas informações Se você vier na parte de Settings Você pode mudar a língua para a língua portuguesa Brasil E agora já está tudo em português Aqui é a parte Você pode usar a parte de segurança Código backup Alteração Se você vier na parte de atividade Vai ter todas as atividades Móveis para instalar Se você vier na parte de aplicativo Você tem diversos aplicativos Tais como Painéis de controle Personalizações Aplicativos em destaques Jogos Integrações Entre diversos outros No momento nós estamos acessando Nextcloud Somente na nossa rede Agora eu vou ensinar como fazer o login externo dele Então vamos vir na parte de Docker App Let's Encrypt Nginx Proxy Configuration E nós vamos procurar no Nextcloud Nextcloud subdomain barra conf Nós vamos abrir como Notepad++ Tendo aberto o Nextcloud subdomain no Notepad Nós vamos vir aqui alterar essa parte de Nextcloud E vamos colocar user barra Cyberlab 3 Sem o doc DNS Nós vamos vir nessa parte e vamos colocar o link HTTPS Dois pontos Barra, barra Nove, dois, ponto, um, meia, oito, ponto, um, ponto Um, um, set, dois, ponto Quatro, quatro, quatro Vamos vir aqui e vamos colocar File Save As E vamos retirar o sample Tendo isso salvo Nós podemos fechar Nós vamos vir na parte Portrait Vamos apertar em Container SWAG E vamos restart Esse processo Tendo completo o restart Nós vamos vir na parte de Log E vamos esperar para ver se o servidor está pronto Tendo isso pronto Nós vamos entrar como UserLab UserSauberLab 3 E nós temos TrueUnstable UntestDomain Como Standard O Nextcloud vai permitir específicos domains Então nós vamos ter que permitir o acesso deles Nós vamos voltar na parte do Samba Vamos vir na parte de Docker App Nextcloud www Nextcloud Configuração E vamos vir em Configuração Botão direito Notepad++ Abrindo a configuração do Do Nextcloud Única página Se você olhar aqui no ZeroRange Única página que tem acesso é 192.168.1.17 Nós vamos trocar ele para UserLab3.docdns.org E aqui nós vamos trocar para HTTPS Dois pontos Barra, barra E UserSauberLab.docdns E vamos vir aqui e vamos colocar É Salvar Agora nós podemos fechar essa parte Vamos voltar na página do Portrait Vamos abrir Nextcloud E vamos colocar Restart Nextcloud Tendo restart Nós vamos vir aqui em Log E vamos esperar ele aparecer Done Quando ele estiver Done Nós vamos voltar naquela página inicialmente Que estava bloqueada E vamos dar Enter Ele já permitiu o acesso externo Vamos fazer o login de volta E você já tem o acesso dele Externamente Da sua rede Nesse vídeo eu ensinei como instalar Nextcloud Com o Mariana Database Próximo vídeo eu vou instalar Vou ensinar como instalar Nextcloud.py Uma versão mais leve Especificamente desenvolvida Para a Raspbian.py Porém ele funciona muito bem Com processadores Intel e ADN Então não perca os próximos vídeos Gostou? Deixe seu comentário E te vejo na próxima Tchau 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 Tchau